Voltando às nossas atividades do primeiro Seminário de Gestão de Pessoas da Unifei, passaremos a próxima palestra com o tema Plano de Desenvolvimento de Pessoas, a ser proferida pelo administrador Jonas Marcelo Carvalho Simão, coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento de Carreira de Pessoal e diretor substituto da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Unifei. Então, convidamos o Jonas ao palco. Tudo bom? Bom, Jonas, pode começar a palestra então, tá bom? Iniciar a apresentação aqui, só um minutinho. Obrigado. Obrigado, professor. Então, pessoal, bom dia. Hoje, continuando o nosso seminário, eu vou falar sobre o tema Plano de Desenvolvimento de Pessoas. para essa apresentação, eu preparei o seguinte somário, a seguinte sequência de temas. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, sobre desenvolvimento de pessoas. Depois, a gente vai falar sobre embasamento, só para citar mesmo a legislação que está embasando essa apresentação. depois, sobre a descrição e as etapas do PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. E depois, para fechar, a gente vai falar sobre o Plano de Carreira e o desenvolvimento na carreira dos servidores. Começo, então, a introdução a alguns conceitos. O que eu queria começar falando é a questão do que é o desenvolvimento de pessoas. para a gente poder entender o contexto do PDP e das ações de desenvolvimento. O desenvolvimento de pessoas é uma dinâmica que precisa do envolvimento dos gestores e também dos colaboradores subordinados. E o que traz benefício para as duas partes. Por um lado, a gestão, a organização, ela vai ter a vantagem de ter melhores resultados, seu melhor rendimento do trabalho. Ela vai conseguir, às vezes, numa dificuldade que ela tem com o programa de desenvolvimento, conseguir superar isso e ter um melhor resultado. E para a pessoa também que está participando da ação de desenvolvimento, ela vai ter também a vantagem de ter melhor preparo, vai perder menos tempo fazendo as atividades, vai ter um conhecimento para desenvolver até mais coisas. O desenvolvimento de pessoas, entre alguns objetivos que a gente pode citar, tem a questão da melhoria contínua, que não é uma coisa pontual que você vai fazer e vai estacionar naquilo, é uma coisa na ideia de ser continuamente a melhoria. você vai conseguir também, com o desenvolvimento, desenvolver competências técnicas e comportamentais em cada pessoa. E também você vai conseguir aperfeiçoar o desempenho, os resultados da empresa, da organização. E uma coisa que eu achei interessante também da gente comentar, que a gente sempre, quando está estudando o assunto, surge a pergunta qual é a diferença entre o treinamento e desenvolvimento. O treinamento é uma coisa mais pontual, específica, uma necessidade que a pessoa tem de talvez aprender a operar um equipamento, a fazer algum procedimento na empresa, na organização. Ele é mais voltado para o curto prazo, com os resultados de curto prazo, e geralmente é voltado para se conseguir uma competência técnica específica. Já a questão do desenvolvimento, ele é um processo mais contínuo e amplo, ele tem um foco em uma coisa de médio e longo prazo, e a intenção é na carreira da pessoa, em desenvolver ela para formar um profissional mais completo, com mais conhecimento, e também na questão comportamental. A gente não vai ficar aqui citando artigos de legislação nem nada, mas eu só queria trazer as referências dessa apresentação, que a gente vai falar ao longo dos próximos minutos sobre o decreto 9991, que ele fala sobre a política nacional de desenvolvimento de pessoas, e dentro tem o PDP. A gente também usou como referência a IN21, que ela é complementar ao decreto, com algumas orientações. A gente também vai utilizar o plano de carreira dos docentes, que é a 12.772, e a dos S-Tais, que é a 11.091. A gente também usou como referência a norma de capacitação dos docentes, e o programa dos S-Tais de desenvolvimento. Falando agora sobre o PDP, o tema principal dessa apresentação, a gente vai fazer uma descrição e também falar sobre as etapas do PDP. Antes do PDP, que é o decreto de 2019, a gente tinha aqui na Unifei um plano anual de capacitação. Esse plano, ele era focado especificamente nos S-Tais, e a gente tinha um orçamento para administrar, e a gente fazia, então, um levantamento com as unidades e colocava nesse plano que era aprovado pela CPAD, era uma coisa interna da universidade. Agora, quando veio o decreto de 2019, do PDP, a mudança que teve é que uma coisa que era feita internamente começou a ser centralizada no órgão central do CPEC. Então, o que acontece? Com esse decreto, a gente tinha que fazer um levantamento e não era aprovado aqui internamente. Ele subia, ele sobe, né, hoje, para o Ministério da Economia, eles fazem uma análise do Brasil inteiro, de todos os órgãos, para poder ter uma devolutiva, que aí sim, a gente tem aprovado o PDP para execução. e agora não é só aquela questão dos recitais, agora docentes também estão no PDP. Essa pergunta provocativa a gente sempre faz lá e essa fonte grande é para deixar bem destacado mesmo, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a ação, o curso que a pessoa quer fazer, o seminário, o congresso, se ele está previsto no PDP. A primeira coisa que tem que ser observada, porque sem a previsão da ação no PDP, a gente não consegue, a gente não tem autorização para realizar. E o que é o PDP? O objetivo dele é fazer um levantamento das necessidades de desenvolvimento para a gente conseguir alcançar os objetivos organizacionais. E a gente está falando muito em ação, em necessidades de desenvolvimento, então, para a gente definir e entender melhor, a gente vai falar aqui, a gente vai ver aqui a necessidade de desenvolvimento é uma lacuna que tem entre o desempenho que a pessoa tem hoje e o desempenho que a gente quer que ela alcance. Então, essa lacuna, esse que ela precisa aprender a fazer, o que ela tem que ser para ser uma melhor profissional, é essa necessidade de desenvolvimento. e as ações de desenvolvimento vão ser as respostas que a gente vai ter que encontrar, para a gente poder atender essas necessidades. Então, são as ações que a gente toma, que é o curso que a gente vai fazer, de repente, é algum manual que tem que ser lido, algum vídeo, de repente, pode te ajudar no que você quer fazer. Então, as opções são muitas. E, para organizar, para a gente entender melhor como que funciona o PDP, a gente vai falar nele, considerando as seguintes etapas. Uma primeira, que seria um diagnóstico geral, que tem que ter a participação dos gestores, junto com os servidores subordinados. Também, depois disso, teria uma etapa de planejamento, do que a gente vai fazer, como é que vai ser atendido daquela necessidade. E, depois de definir esse planejamento, aí, sim, vem a execução, que é botar em prática esse planejamento perfeito. E, depois, para finalizar, a gente faz uma avaliação de como é que foi, como é que foram as ações, se teve resultado, enfim. Vou falar um pouquinho mais de cada uma. Uma coisa que a gente tem percebido na questão do PDP é que, quando a gente faz o levantamento nas unidades, a gente, lá na PRGP, a gente faz esse levantamento para poder lançar um sistema do governo, que é o portal do CPEC, e, nesse sistema, é submetido a análise do órgão central para ter um retorno. E, assim, uma coisa interessante do PDP é que a mentalidade que eles querem trazer é diferente do que a gente tinha no passado. A gente, geralmente, pensava ah, eu estou precisando que o meu servidor faça aqui um curso de Excel. Ah, ou, senão, eu quero que ele aprenda algum idioma aqui para poder conversar com os alunos. E essa mentalidade do que a gente quer que ele faça, ela tem sido revertida revertida para analisar a necessidade da pessoa. Então, no guia que tem de elaboração do PDP, eles sugerem que a gente responda essas três perguntas para a gente poder entender, de fato, a necessidade da pessoa. A primeira delas é o que a pessoa, de fato, ela necessita. Então, a gente tem que parar para analisar. Será que eu quero que ela faça um curso de Excel para ela saber mexer um pouquinho mais com a planilha? Mas será que ela não poderia simplesmente procurar um vídeo na internet que poderia ajudar em uma função específica? De fato, o que ela precisa aprender do Excel? A gente vai investir um curso gigante para uma coisa pontual? Então, é só uma análise que a gente precisa fazer da necessidade da pessoa. Na sequência, a gente tem que tentar entender a partir dessa melhoria, dessa necessidade, se ela for atendida, o que ela vai conseguir fazer a partir desse aprendizado? O que ela vai conseguir aplicar nesse curso ou esse seminário que ela for participar? E aí, depois disso, a gente analisar também que resultado que vai ter para a organização essa participação dela nessa ação de desenvolvimento? Depois que a gente faz essa análise, aí vem o momento que a gente lá na PRGP manda para todos os setores, para todos os diretores, uma planilha, geralmente, ou um questionário para responder com as necessidades que eles já diagnosticaram no momento anterior. Então, essa etapa do diagnóstico envolve a gente transmitir num documento essa análise que foi feita. Então, a gente vai colocar nesse levantamento qual que é a necessidade de desenvolvimento, quem que são as pessoas que vão participar, qual que é o valor que a gente está estimando, quantas pessoas que vão precisar participar, e uma coisa também que ajuda muito é que a gente faz o levantamento no ano anterior e executa no ano seguinte. Então, a parte de colocar o título previsto da ação ajuda muito para o ano seguinte você se lembrar que aquela necessidade era voltada para fulano que tinha a intenção de fazer um curso nessa linha. E depois que a gente faz esse diagnóstico, aí vem a etapa de planejamento. No planejamento, a gente vai pensar na modalidade como que a gente vai atender aquela necessidade. A gente vai ver que a pessoa participa de um curso, ela vai precisar fazer uma visita técnica em outra universidade, de repente tem um seminário com vários temas que ela possa participar que vai atender o que ela precisa, vai ser um workshop ou qualquer outra opção para ela suprir essa necessidade. No planejamento também, que já é no ano de execução do PDP, é a hora também de verificar o conteúdo que é mais adequado entre as opções que tem no mercado. Então, tem que pesquisar cursos disponíveis, ferramentas disponíveis para poder ver qual o melhor conteúdo para a pessoa fazer. E também a questão de como que vai ser, se vai ser online, se a pessoa precisa de viajar, comprar uma passagem, fazer uma diária, quando que vai ser, se a gente vai ter no setor como tirar aquela pessoa naquele momento e não vai comprometer o andamento do setor. E aí depois vem a etapa de execução, que é simplesmente colocar em prática aquilo que a gente fez o planejamento na etapa anterior. e, por fim, o PDP, o decreto, fala a questão da avaliação. A gente faz um relatório anual de execução do PDP, onde a gente vai buscar ao longo do ano as ações que foram feitas, a gente tem que preencher no site, no portal do CPEC, as informações a gente vai colocar lá, é o custo, quantas pessoas de fato participaram, então é fazer o relatório, né? Só que essa é a parte sistema, burocrática. A coisa importante também é o gestor, lá no setor, ele parar para pensar qual que foi o impacto dessa ação de desenvolvimento no participante e no trabalho. Então, ele vai precisar verificar se aquela ação que a pessoa fez se ajudou ela de fato, se foi uma perda de tempo, se a carga horária estava de acordo, se o conteúdo que ela fez resolveu, de repente ele começa a analisar a empresa que a pessoa fez o curso e não achou legal, já descarta ela numa próxima cotação. E, assim, a gente falou antes da pergunta do se está previsto no PDP, que é o primeiro passo, e às vezes chega, muitas vezes lá, quando vira o ano, chegam os gestores, os chefes, ou às vezes o próprio servidor quer fazer o curso, e aí a gente pergunta no PDP, a pessoa às vezes fala que não está, que não imaginava, pode ser algum servidor novo, então existe a possibilidade de poder revisar o PDP. Só que vocês podem verificar nas datas que tem ali, por exemplo, são quatro ciclos de revisão do PDP ao longo do ano, mas elas são bem espaçadas, o que ali na data para envio da revisão, quando a gente manda lá para o sistema do CPEC, a gente tem uma data em março, que já foi, a gente vai ter uma agora em junho, depois em setembro e em dezembro. Então, agora, vamos supor que no dia 8 de março, na primeira linha ali, você descobriu que tinha que solicitar uma coisa do PDP, você vai informar para a RGP e só no dia 7 de junho, no exemplo, a gente vai poder enviar e a resposta para a pessoa poder participar vai ser só no dia 7 de julho. Então, vocês podem ver como que, dependendo da situação, pode ser muito demorado a revisão do PDP. Então, o importante é o pessoal, sempre que estiver fazendo aquele levantamento, análise, já está, atento a todas as possibilidades para deixar previsto. Se você está prevendo, você não é obrigado a realizar, mas é necessário que seja previsto no PDP a ação de desenvolvimento. Agora, falando sobre plano de carreira, a gente estava falando aqui mais cedo com o professor Pamplona, sobre dinheiro, investimento. eu estava até ali pensando em formas que a gente poderia melhorar a nossa situação e tal, e assim, o plano de carreira é uma coisa bacana porque ali dentro tem algumas possibilidades de aumento salarial e é importante também você ver que aquele desenvolvimento seu, além de ter impacto no trabalho, o seu desenvolvimento tem também a chance de ter um retorno financeiro. Aqui eu trouxe a estrutura da carreira de docente. O professor, quando ele passa no concurso aqui, ele vai começar lá na primeira classe, na classe A, e no último nível da carreira ele chega na classe E, que é o professor titular. E ali nas duas últimas colunas, a gente tem ali que conforme a classe que ele está e o nível, ele vai ter um vencimento básico X e uma retribuição para a titulação também já tabelada. No caso dos S-tais, a carreira dos S-tais, ela é dividida em cinco níveis, que o nível A é o mais básico e é o nível superior de escolaridade que precisa. Ela tem ali quatro níveis de capacitação que a gente consegue avançar nesses níveis com cursos de capacitação e tem 16 padrões de vencimento para cada nível de capacitação, que você vai avançando neles com avaliação de desempenho. E uma coisa diferente do S-tai para o docente, que enquanto docente ele tem retribuição e postulação de acordo com o nível ali, o S-tai ele tem percentuais de incentivo à qualificação quando ele tem uma formação, uma escolaridade acima do que ele precisava para entrar no cargo. Então, por exemplo, se uma pessoa é um servidor que é assistente em administração, ela é do nível D, para ela entrar no concurso, para ela assumir a vaga, ela precisou do ensino médio. Então, ali no caso, se a pessoa tiver um curso de graduação completo, que é no caso acima da escolaridade para o cargo, e se for de relação direta, vai ter 25% a mais do vencimento básico. E, assim, a gente está falando dessa possibilidade da pessoa botar um mestrado, um mestrado, que ela vai ter evolução na carreira, e a gente pensa qual que seria, assim, como que poderia ser facilitado a pessoa participar dessas ações, e a gente tem aqui tanto para esses tais quanto para docentes normas que permitem que eles tenham liberação de horas, que eles tenham uma forma de facilitar um pouquinho mais a participação dos servidores num programa de educação de pós-graduação estricto-senso. As modalidades que a gente cita, que são as mais utilizadas, a gente chama de ação de desenvolvimento em serviço. E dentro dessa modalidade, a gente tem três opções, que é a liberação quando a pessoa já é uma aluna regular no programa de pós-graduação. Se por acaso ela não for regular, mas ela estiver ainda no estágio de aluno especial ou atualização, que tem algumas universidades que têm essa opção, ela também pode usar essa modalidade e também tem a modalidade da disciplina isolada, que ela não está matriculada no curso, ela pega só uma disciplina para ela fazer no semestre, para ela já ir adiantando os créditos, para ela sentir como é que é fazer um mestrado. Em todas essas aí, a pessoa é liberada uma parte do trabalho dela, as horas dela, ela pode se dedicar a esse programa de pós e conciliar com o trabalho dela. quando essa opção não é possível da pessoa trabalhar e fazer o programa de pós, tem a opção também do afastamento integral. É feita toda uma análise da questão de fato se ela não consegue, como é que vai ser a organização do setor, se vai ser possível dar andamento das atividades, no caso de um professor pode contratar um substituto e tem toda uma norma interna para analisar isso. E também tem a possibilidade da licença para capacitação, que a gente vê bastante, a gente vê pessoas utilizando para elaborar a dissertação do mestrado ou a tese do doutorado, que é um período de até três meses que a pessoa pode solicitar a partir de cinco anos que ela completa de exercício. E, assim, quando a gente recebe lá na PEP os processos para a pessoa que quer tirar as horas ou talvez se afastar para fazer o programa de pós, o que a gente vai analisar lá é a primeira coisa que a gente já falou antes, se está previsto no PDP, de repente você não pensou nisso no ano de elaboração do PDP, foi lá, fez o processo seletivo, se esforçou, passou, e aí você chega lá na hora para a RGP e vai querer perguntar para você. E você vai ficar meio assim, mas eu não imaginava que eu ia passar, eu não sabia, foi de última hora, mas assim, para a gente poder liberar, a primeira coisa que a gente olha é o PDP, que sem ele a gente não dá nem andamento no processo. Aí depois que a gente vai analisar também, na próxima etapa, é se aquele programa de pós que a pessoa está fazendo, se ele está alinhado com o órgão de exercício onde ele trabalha, se tem a ver com a carreira, com o cargo que ele está ocupando, se de repente ele ocupa alguma função ou gratificado, algum cargo, se tem relação com aquele cargo que a pessoa ocupa. E depois, também uma outra coisa que é analisado no processo da pessoa, na solicitação, é se o projeto de pesquisa que ela quer desenvolver no mestrado, doutorado, enfim, se ele está relacionado, se ele está alinhado com o cargo dela, com a área de competência da unidade. Essa análise que a gente faz para poder, entre outras, tem a questão da liberação da chefia, tem que ver, no caso, de um afastamento integral, tem que ter um percentual, tem um rodízio para fazer. E, assim, falando do, aproveitando a oportunidade que a gente está falando sobre assuntos da PRGP, eu quis trazer esse slide aqui porque a pessoa, quando ela conclui o mestrado, depois de batalhar tanto, ela quer ali aproveitar e montar o processo dela de incentivo, qualificação ou de retribuição. Só que a gente, muitas vezes, vê lá que a pessoa entrega só uma ata de defesa porque ela acha que está pronto, já pode fazer as correções à parte, já pedir a remuneração, mas, assim, a gente não pode conceder só com base nisso. A pessoa, para poder solicitar a ART ou o incentivo, ela tem que apresentar o diploma ou certificado, se for uma especialização, ou, se não, ela vai ter que apresentar um documento formal, que tem sido expedido pela instituição de aliciador, e esse documento, ele tem que falar claramente que ela já concluiu o curso, após, e que a pessoa concluiu, está aprovado, e que não tem mais nenhuma pendência para ela resolver. Tem que vir um documento falando isso, e, além disso, também tem que vir informação de que o diploma, o certificado, já está em fase de registro e expedição. Então, a gente vai analisar isso para poder conceder esse incentivo à ART para a pessoa, que é uma análise que a gente faz lá. Então, eu queria aproveitar a apresentação para falar isso, que às vezes acontece lá, e também sobre, aproveitando também para falar da progressão por capacitação, que também é uma forma de desenvolvimento na carreira, a gente queria passar também que lá a gente observa que alguns processos a pessoa preocupa em fazer o curso de capacitação, que são cursos não formais, curso online, pode ser presencial, e a pessoa, quando ela monta o processo, a gente vai analisar, às vezes devolve, a pessoa não sabia dessa sequência, desses critérios que a gente analisa. Então, a gente verifica se o certificado da pessoa, se tem a instituição onde ela fez o curso, se a carga horária está informada no certificado, se tem lá constando também o conteúdo programático, e também o período que a pessoa utilizou para poder fazer. Porque o período também vai entrar no segundo ponto ali, que o curso que a pessoa fizer e for apresentar, tem que ser a partir de quando ela começou a trabalhar no cargo. E também, a gente vai analisar a questão do período também, porque tem que ser, o curso tem que ser realizado pelo servidor durante a permanência no nível que ele está na carreira. Mas é também permitido, vamos supor, ele está indo para a segunda progressão dele, e na primeira sobrou horas de curso, ele consegue aproveitar no requerimento dele. outra questão que a gente vai verificar também, é que de acordo com a classe e o nível de capacitação que a pessoa se encontra, tem uma carga horária específica para ela cumprir. A gente analisa isso, e se o certificado tem também no mínimo 20 horas. Se o certificado for com menos de 20 horas pela legislação, ele não pode ser aceito. Uma questão também que a gente queria comentar, que a gente também verifica é a compatibilidade entre a carga horária do curso e o período de tanto a tanto que ele foi feito. Porque no passado, já apareceram um curso onde a pessoa fez uma carga horária, vamos exagerar, de 120 horas em 3 dias. Isso não é viável. Então, na norma, tem uma continha que a gente faz que a pessoa tem que considerar o início e o fim do curso, ela tem que, pela média ali, tem que ser no máximo 8 horas de curso por dia. Então, é uma continha que a pessoa tem que fazer, porque dependendo da plataforma, você consegue fechar o curso em meia hora, mas ele não vai ser aceito o certificado por causa dessa questão das horas. E também uma outra análise que a gente faz é se o conteúdo das capacitações, se eles têm relação com o cargo que a pessoa ocupa, com as atividades que ela faz e o ambiente organizacional. Essa questão do ambiente organizacional, também comentando, aproveitando, pelo decreto 5824, tem 10 ambientes organizacionais que a pessoa pode informar e eles são analisados para a gente poder conceder. Então, por exemplo, a gente coloca o ambiente é laboratório, isso não é um ambiente organizacional pelo decreto. Então, quando a gente vê casos assim, a gente devolve para informar certinho o ambiente da pessoa. Certo, e para fechar, eu não sei se vão ter perguntas, eu astrarei um pouquinho pela questão do horário, eu queria comentar que todas essas coisas que a gente está falando aqui, a gente tem o site da PRGP, que se vocês procurarem colocar um barra pessoal no final do endereço da Unifei, vocês vão cair na nossa página de serviços, e eu não vou abrir aqui não para não tumultuar, mas lá na parte de serviços tem todos os assuntos que a gente mexe lá na PRGP, e o pessoal ao longo dos anos vem alimentando essa página, tem muitas informações lá, tem o procedimento, tem alguns casos, tem tutorial de como cadastrar um processo, e eu queria aproveitar aqui também a oportunidade para falar para o pessoal, olha, a gente não é, vamos dizer assim, não é ligando a explicar, a gente está lá à disposição de qualquer pessoa, mas a gente está atendendo uma outra pessoa, está resolvendo em algum concurso, alguma outra, uma reunião, uma coisa assim, e não pode atender vocês na hora, então, se vocês entrarem na página e darem uma olhada, já conseguem, talvez, agilizar, às vezes você para para fazer uma coisa, no seu serviço para consultar, e na PRGP, a gente não pode atender na hora, então, de repente, você entra ali, você já vê como é que funciona, como é que monta nesse parque, como é que você pode solicitar, qualquer coisa, então, é bem completinho lá, e se vocês verem que está faltando uma informação, que está meio confuso, vocês podem também falar, que a gente pode arrumar lá, a gente arruma, né? A questão dos docentes, tem bastante informação na página CPPD, que é só colocar um barra CPPD no final do endereço do Unifei, ela fala sobre as progressões, sobre processo de aceleração, aceleração da promoção, que quando o professor termina o site de batalha, ele pode pedir essa aceleração para já ter um aumento e passar para a classe C, enfim, lá na CPPD tem muitas informações, tem formulários, tem planilhas que eles usam para pontuação, para progressão, então, tem lá. E a gente também deixa aqui o e-mail nosso lá da ddp.prgp, eu coloquei o nosso porque eu estou lá na ddp, mas a prgp também, tem o e-mail prgp.arroba, que se vocês quiserem tirar alguma dúvida, dar uma sugestão de melhoria, ou talvez comentar algum ponto que não está legal, uma reclamação, a gente está lá à disposição para atender vocês. Não sei se vai ter perguntas, eu acho que... Tem duas perguntas do chat que a Kátia mandou aqui para mim, só um minutinho. Uma pergunta de muito bem, talvez você entenda melhor do que a pessoa esteja querendo dizer, Jonas. A licença para capacitação após os cinco anos é remunerada? A pessoa, quando ela tira a licença de capacitação, ela continua recebendo o vencimento dela normal, o salário normalmente, ela pode ficar até os três meses e ela não pode fazer outra atividade porque ela saiu para fazer um curso ou elaborar a dissertação dela, mas sim, ela continua recebendo normalmente nesse período. Isto é, a cada cinco anos ela tem direito até três meses para a licença de capacitação e nesses três meses é totalmente remunerada. A outra pergunta, só um minutinho, a capacitação a ser realizada durante o período da licença precisa estar prevista no PDP também? Porque, assim, o pessoal, às vezes, quando vai informar para a gente na etapa de levantamento de necessidades, até uma coisa que a gente, na época, vai refrisar isso, como já, repassar isso como já fizemos no ano passado, que, assim, no levantamento de necessidades, a gente marcou uma reunião com os servidores, quem quisesse participar, e explicamos a questão de montagem do PDP, para eles responderem para a gente no levantamento. E a gente comentou lá que muita gente, quando vai responder à necessidade, coloca lá capacitação, não falou, tem gente que coloca na necessidade, estou falando na necessidade e não da ação, tem gente que coloca lá licença capacitação, então, ou coloca seminário, são coisas assim que, considerando, essa preocupação em analisar a necessidade da pessoa, isso não atende, a gente recebe essas informações e joga lá no portal do CPEC, para eles analisarem lá em cima, para ter a devolutiva, então, são coisas que, para eles, não fazem sentido, e para a gente também não, então, a pessoa, quando ela for colocar a informação que ela tem previsão de que ela está concluindo, ela quer tirar uma licença de capacitação, ela vai ter que informar ali a necessidade falando, olha, eu preciso tirar a licença porque eu tenho que fazer um intercâmbio, eu tenho que fazer tal coisa que eu não vou conseguir fazer junto com o meu horário de serviço, e aí eu vou precisar dessa licença para ter a liberação, é claro que você não vai colocar a história inteira lá, mas vai colocar em linhas gerais a resposta daquelas três perguntas, o que você precisa fazer, o que você vai ter, o que você vai melhorar na sua atividade, no seu serviço, o retorno que vai ter, você resume isso, e aí quando a gente for analisar no ano seguinte, se está no PDP, a gente vai olhar isso, a pessoa de fato, ela já imaginava que ela ia precisar estudar tal coisa para ter tal resultado, e agora hoje eu estou vendo que ela de fato não vai conseguir fazer durante a jornada de trabalho dela simultânea, então ela vai ter que tirar a licença, então em linhas gerais seria isso. Tem uma terceira pergunta que chegou aqui agora, Jonas, por que a CIS não participa da elaboração do PDP, já que a CIS é a equivalente da CPPD, no caso do STAE? Não, a CIS, ela pode ficar completamente à vontade para participar, porque a CIS, ela pode também, como órgão, mandar lá para a perícia do levantamento as necessidades que ela tem para poder incluir no PDP, então a CIS como órgão, nesse levantamento ela também pode mandar lá a necessidade de desenvolvimento que ela tenha interpretado, na operação dela, no dia a dia, ela verificado, ou talvez com os servidores, ela pode ter verificado uma necessidade, ela pode também encaminhar no levantamento. Muito bem. Queria perguntar aos presentes se tem alguma outra pergunta para o Jonas. Não? Só para fechar, então? Ah, tem uma pergunta. Tem um slide lá para trás que a pessoa, quando ela quiser atualizar, mandar uma atualização, ela pode mandar a qualquer momento para a gente, o período ele é aberto. O que vai atrapalhar a gente ali, vamos dizer assim, é que para a gente enviar essa informação lá para o órgão central, tem datas fixadas, né? Então a pessoa pode ficar à vontade para mandar, a gente vai incluir na próxima revisão e aguarda mais ou menos um mês para poder ter o retorno da solicitação da pessoa. Mais alguém? só para fechar, então? Comecei um pouco apavorado aqui, eu fiquei pensando no tempo, né? Para a gente poder fechar aqui dentro da programação. Eu acabei não agradecendo no começo, né? Agradecer ao pessoal a oportunidade, né? a gente ter se apresentado aqui e falar sobre o PDP. É uma chance bacana porque vai ficar registrado, né? Porque futuramente, se a gente tiver uma dúvida, pode acessar esse vídeo, né? A gente conseguiu falar umas coisas rapidinho aqui para o pessoal entender como é a dinâmica do PDP, né? E também agradecer ao pessoal, né? Pela disponibilidade, o pessoal daqui, o pessoal de Itabira também. E bacana também que no levantamento que foi feito, né? O pessoal demonstrou interesse no plano de desenvolvimento. É um negócio que, assim, recentemente o pessoal está se atentando a isso. Quando ele surgiu, ele foi meio devagarzinho, a gente, um ou outro chegava, a gente perguntava a questão do PDP, orientava, mas era uma coisa mais pontual. E agora, conforme vai passando o tempo e as pessoas vão precisando e vão percebendo a necessidade do PDP, então está ficando um assunto mais difundido, o pessoal está começando a se atentar, né? E essa oportunidade é que é muito boa para a gente poder conversar. E é isso. Obrigado. Jonas, a gente agradece muito a sua colaboração. O pessoal que conhece o Jonas sabe que ele é um dos coordenadores, pilares da nossa PRGP. A gente agradece muito a sua colaboração. é ele que cuida dessa área lá e ele está sempre à disposição para ajudar, né? Assim como toda a equipe da DDP e a gente lá apoiar o servidor no seu desenvolvimento na carreira. Tá bom? Então, agradecemos muito a sua presença, Jonas. E nesse nosso segundo dia de seminário, né? E agradecemos aos servidores ou as pessoas que enviaram, mesmo que não sejam servidores, mas quem enviaram as suas perguntas via YouTube. Tchau, tchau.